Vou falar agora um pouquinho de Série A, porque no sábado São Paulo venceu o Santos por 2 a 1. Com 16 minutos, Hernanes lançou a bola. Marcos Guilherme chegou antes do Vanderlei e cobriu o goleiro para colocar o Tricolor na frente. Um golaço no Morumbi. E olha a bobeada do Renato. Resultado, Cueva cabelou com o Prado, se posicionou muito bem, recebeu do Hernanes e de leve o peruano tocou a bola e entrou lentamente. 2 a 0 para o Tricolor. O Prado até virou fotógrafo. E com fúria, Alisson fez um golaço. Pegou de primeiro, se não nem viu a cor da bola. Final, São Paulo 2, Santos 1. André, vitória maiúscula do Tricolor no Paquembo, né? Vitória importante num clássico, foi merecida. Grande vitória do São Paulo.